Não espere que façam por você. Lute, conquiste, escolha o melhor, faça o que tem que ser feito. Mostre a real diferença entre falar e ser ouvido. PAAD Faculdades, vestibular 2018. Dois criminosos foram baleados durante uma tentativa de assalto a uma loja em uma das avenidas mais movimentadas de Atibaia. A quadrilha que vinha da zona leste de São Paulo tinha como alvo em Atibaia esta loja de máquinas e equipamentos que fica na avenida Carvalho Pinto. Os criminosos chegaram, renderam o vigia, entraram dentro da loja e foram até um escritório e saíram levando 32 mil reais. Os criminosos saíram correndo por esta avenida, mas eles não sabiam que estavam sendo acompanhados por dois policiais militares à paisana. Chegando nesta rua sem saída, onde estava o carro da quadrilha, os policiais deram voz de prisão. Um deles sacou uma arma e os policiais revidaram. Um dos bandidos levou dois tiros na perna, o outro morreu no local e um terceiro conseguiu fugir. E que dois policiais, a paisana, estariam passando pelo local, viram a situação e tentaram realizar abordagem nos indivíduos que teriam praticado o roubo. Um deles sacou uma arma e o policial se defendeu, vindo alvejar dois indivíduos. Um deles veio a óbito e o outro foi atingido na perna. O terceiro criminoso que fugiu do local retornou horas depois para a cena do crime, para tentar recuperar o carro utilizado pela quadrilha. Foi buscar o carro, certo? Vendo que todo o policiamento tinha se deslocado até o local onde estava o corpo do meliante, ele desacreditou que tinha alguém ali preservando o veículo. Eu fiquei na preservação do veículo. Quando observei o indivíduo das características que estava aí foragido, provavelmente participante do roubo. Foi um momento que fiz a abordagem do mesmo e o mesmo aí confessou ser de São Paulo e conhecer os indivíduos também. Crisman Ribeiro, de 19 anos, foi preso e levado para a delegacia. No distrito policial, ele disse que apenas conhecia os outros criminosos. Em todo momento ele desconversa, né? Agora aqui já no distrito policial, o mesmo veio a falar que apenas conhece os indivíduos. E falou que é da Zona Leste de São Paulo, região de Hermelino, Matarazzo. Poderia ser o motorista que veio buscar o trio? Provavelmente. O pessoal começa, chama de famoso, dá o cavalo aí para os bandidos, né? O mesmo aí desacreditou, né? E agora está detido aí e vai responder pelos seus atos. A polícia vê a atitude dos dois militares como legítima defesa. Tem todos os trâmites administrativos que já estão sendo tomados, mas pelo que foi verificado, pelo depoimento das testemunhas e dos policiais, a ocorrência foi legítima. Então os policiais estão tranquilos, né? Está tudo em ordem a ocorrência como procedeu. Com o trio foi apreendido dois celulares e um revólver calibre .22, que estava sem o tambor, equipamento onde as munições são colocadas. Fernando dos Santos de Oliveira, também de 19 anos, morreu no local. Crisman foi preso em flagrante e o outro criminoso baleado foi socorrido e levado para Santa Casa de Atibaia. Além desses três, a polícia acredita que mais uma pessoa esteja envolvida no assalto. O dinheiro foi recuperado e os policiais prestaram depoimentos e foram liberados. Não espere que façam por você. Lute. Conquiste. Escolha o melhor. Faça o que tem que ser feito. Mostre a real diferença entre falar e ser ouvido. PAAD Faculdades. Vestibular 2018.